Big up, desista, louca, refix, made in Brasil, cana-man, biotech, essa é pra todas que gostam de dançar raga, bro! Ela tá 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 louca, ela tá 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 louca, sobe no balcão pra dançar roupa, roupa! Ela tá 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 louca, os olhos virando e mordendo toda a boca, toda a boca, sobe no balcão pra dançar roupa, roupa! Na balada ela sempre tá louca Chega pra causar com o dedinho na boca Todo mundo olha quando a nega passa Sobe e agacha, tá cheia de graça Ela não para, tá solta ali no meio Quando toca o dance hall ela não faz feio Ela é sucesso, fora do limite Essa mulher é do tipo dinamite Ela tá louca Sobe no balcão pra dançar com pouca roupa Os olhos virando e mordendo toda a boca Balança o braço, gira o pescoço Mexe o quadril sem fazer nenhum esforço Chama a atenção das damas e dos moços Ela é dance hall, 100% até o osso Se deixa ela pular, se deixa ela dançar Durante a sequência toda ela não se cansa Quando toca o raga a danada enlouquece Só não sobe e desce, só não sobe e desce Ela tá tá louca Sobe no balcão pra dançar com pouca roupa Ela tá tá louca Os olhos virando e mortando toda a boca Os olhos virando e mortando toda a boca Amém.